O mercado de fundo de mulher, como a gente estava falando antes do programa, é que ele é o mercado mais chato mesmo. A lógica dele é não ter tanta volatilidade. Só que nos últimos tempos, nos últimos dois anos por causa da pandemia, a gente tem visto até que uma volatilidade acima ali no IFIX. O IFIX é sofrendo um pouco. Como é que vocês têm visto isso daí? Até porque vocês fizeram esse acordo com o Grupo de Açúcar pré-pandemia, você citou. Como é que foi a pandemia para a TRX e para esse setor? Como é que vocês sentiram esse setor como um todo? Bom, o IFIX tem tido uma maior volatilidade, mas mesmo assim, quando você compara com o investimento em ações ou qualquer outro tipo de ativo de renda variável, ainda é uma volatilidade menor. O que a gente tem visto no IFIX desde... O IFIX teve uma queda abrupta um pouquinho antes da pandemia. Na verdade, quando a pandemia começou, teve uma queda bem forte. Ele estava negociando no all-time high, ou seja, no preço maior histórico. Ali em dezembro de 2019, janeiro de 2020, foi quando a gente listou o TRX-F11 na Bolsa, na B3. E aí ele teve uma queda forte, depois ele voltou, teve uma recuperação também rápida. Só que aí ele ficou mais ou menos estagnado. A gente tem visto o IFIX sendo negociado no mesmo preço desde maio, junho de 2020 para cá. Ou seja, estamos a ponto de passar dois anos aí e o fundo está mais ou menos parado. O índice de fundos imobiliários está parado. Mas aí tem alguns componentes. A gente tem visto fundos que têm se destacado e ido melhor. Como, por exemplo, fundos de papel, fundos de recebíveis, que capturam melhor a inflação. Então, pagam um dividend yield corrente maior, conseguem repassar a inflação no mês a mês. Enquanto o fundo de tijolo, a gente repassa a inflação nos contratos de aluguel, mas isso é feito de forma anual. Então, os fundos de recebíveis têm ganhado destaque. Não à toa, eles estão conseguindo captar mais dinheiro e, ao mesmo tempo, ter uma representatividade maior no IFIX. E os fundos de tijolo têm sofrido mais, ou por conta de aspectos específicos da classe que sofreram mais com a pandemia, como lajes corporativas, que as pessoas foram trabalhar de casa. Até shopping, né? É, shopping também, que houve restrições por conta de distanciamento social. Mas, para a TRX, para esse veículo de investimento em supermercado, a gente viu um descolamento, principalmente em relação aos fundos de tijolo. Então, quando você compara o resultado histórico do TRX-F11, ele tem ali um ganho em torno de 30% em relação ao IFIX. Lembrando, acho que vocês batem muito nessa tecla aqui, né? Isso é um histórico passado, a gente não está prometendo de maneira nenhuma o resultado futuro. É, pelo amor de Deus, você que está entrando em renda variável, entende? Essa é a frase número um de qualquer investimento em renda variável. Retorno passado não é garantia de um lucro futuro, tá? Pelo amor de Deus. E quem te garante o lucro futuro sem ser renda fixa? Se você for na renda variável, é pirâmide. Se alguém está te garantindo 15% ao dia, certo? Igual, ou tem várias pirâmides que ficam aí em vários lugares, faz uma conta. Pega R$100, coloca 15% ao dia, vê quanto tempo você vai ter o PIB da Jamaica. Vai ficar na sua carteira, entendeu? Então, assim, é meio óbvio, né? Então, é aquilo. Então, muito cuidado, diversifique seu portfólio, entenda o mercado, estuda sobre o gestor. Sabe, o Warren Buffett, que é o cara mais inteligente da história do mercado, o investidor mais, a pessoa física com mais grana na história, ele até hoje pega lá a mesma planilhinha dele e tal, você vai lá, anota tudo bonitinho, estuda, demora 5, 6, 7 meses para tomar uma decisão. Igual o Friam Bartonek da Constellation fala, né? Poxa, eu demoro 6, 7, 8 meses para tomar uma decisão de comprar ou vender um papel. Eu quero entender como é que o pessoal demora 10 segundos para fazer isso e está achando que vai conseguir retorno nisso. Então, tomem cuidado, certo? Diversifique o portfólio aí, faça o negócio de maneira consciente, siga os melhores aí no meio disso tudo. Obrigado. Obrigado.